Guindaste de escova Como uma espécie de guindaste, o jogador utilizará uma escova de dente para carregar cotonetes. O desafio é levar um a um até o suporte de lápis posicionado à frente. Para continuar no jogo, é preciso realizar a tarefa duas vezes. Complete a prova em 60 segundos ou será eliminado.